Bom dia Lisboa! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer uma home tour à minha futura casa. Ela ainda não está construída, mas vai estar. Ok, está assim há anos. E hoje vamos fazer um vídeo que não tem nada a ver com casas. Tem a ver com surdez aguda. Porquê? Porque eu vou fazer pranks na rua em que não ouço nada do que as pessoas estão a dizer porque estou de fones. Ok, ok, então bora lá antes que eu caio daqui. Eu não tenho medo nenhum disto. Não, não tenho medo. Não há aqui drogados. Não tem nada aqui. Adeus, Adeus. Oh, desculpe, boa tarde. Sabe dizer onde é que... Desculpe! Estou muito alto! Ai, desculpe! Não estava a ouvir. Olha que é a igreja de São Pedro. Não faço ideia, eu não sou daqui. Ah, não é? Está bem. Obrigada! Falta falar altíssimo! Ai, desculpe, está muito alto. Peço desculpa, sabe onde é que é o restaurante chinês? Chinês? Sim! Não sei. Não sabe? Não sei. Não consigo ouvir. Sim. O restaurante chinês? Não sei. Obrigada! Isto é para os apanhados. Dá ali uma câmara. É para os apanhados. Obrigada! Desculpe. Sabe dizer onde é que é o multibanco? Onde é que há um multibanco? Sim! Ali há um. Ali há um. Onde? Desculpe! O que é que disse? Ali há um multibanco. Ah, é ali! Mas é que eu não tenho dinheiro! Ah, já não sei. Se tem dinheiro ou não, não sei. Eu tenho de levantar 10 euros! Só lá em cima, ao pé da farmácia Turrian. Onde? Pé da farmácia Turrian. Ai, desculpe. Não estou a ouvir. Tem isto nos ouvidos, não ouvo. Ah, ok. Estou a chuva. Pode-se assegurar aqui um minuto só? Agora não posso. Não. Isso, senhora. Só um minuto. Sabe onde é que é o Café Império? O Café Império? Eu ouço... Desculpe, não ouço. Sim? Não, senão... Ah, André! O Café Império! Pode-se só falar um bocadinho mais alto? Não posso? Ah, não posso. Não consigo. Eu também não. Não vejo os vídeos loucos que vocês fazem. Ah, está a entrar num agora. É! Que um aldeia, uma manhã na obra! Odeio! Ela é um ídolo! Olha, só uma pergunta para a Silvia. Vocês já fizeram que eu estou a gravar, não é? Ah, sim, sim. Acho que está a correr bem! Ah, desculpe. Boa tarde. Posso só fazer uma pergunta? Por acaso não sabe onde é que se vende lanjiri para peitos grandes? Lanjiri para peitos grandes? Aqui não tem! Aqui não tem! Aqui não tem! Não tem! Não! Tinha que ser avantajados! Para a minha mãe! Desculpe, não ouvi! Ali do outro lado, há uma casa que vende. Mas onde? Está fechada! Então tu estás com isso como é tu! Ah, peço desculpa! Ah, pera! O que é que eu estava a dizer? Do outro lado há uma casa que vende. Só que hoje está tudo fechado. E ali também! Ah, ok! Está bem! Obrigada! Olha, está bem! Isto é para os apanhantes! Estou a brincar com a minha mãe! Pessoal, sabe onde é que se vende chapéus de chuva? Olha, não sei se está aí a uma casa aberta que venda, não sei! Eu vou procurar! Mas isso é muito giro! Ah, é um chapéu! Desculpe! Isto não presta para nada! Ah, não hoje! Desculpe! Uma coisa que é barata! Diz que estou a 4,5 euros! Só! Está bem! Obrigada! Adeu! Mas não falta um áudio que isso está um bocado desoufido! Pessoal, sabe onde é que é o McDonald's? O McDonald's! O McDONALD'S! Ah, estou aí! Estou aí! Estou aí! Estou aí! Estou aí! Bem, malta! Espero que tenham gostado deste vídeo! Se tiverem gostado façam um like! Se não tiverem gostado façam um like! Ticaticatí! 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 Ticatacatí! Grande beijinho para todos! E agora vou abrir mais um beijo! Ticatí! Ticatá!